Boa noite, boa noite a todos e todas, tá? Boa noite. Hoje já vamos começar o quinto dia do curso, formação de professores para criação e uso didático de videoaulas, tá? O assunto de hoje será planejamento, roteiro, storyboard, tá? Vai ser hoje ministrado pela Daniela de Moraes, tá? Então, ela preparou a apresentação, vai trabalhar hoje e eu vou passar a palavra agora à Daniela, ok? Daniela, você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela, eu sou estudante do curso de pedagogia da UFC, tô no sétimo semestre e eu sou bolsista de extensão do LabPAM. Hoje é a nossa quinta aula do curso de formação de professores para criação e uso didático de videoaulas e o assunto que a gente vai abordar hoje trata das etapas da criação de uma videoaula. E vamos focar na primeira parte dessas etapas, que é o planejamento, o roteiro e o storyboard. Também queria pedir, caso corte ou alguma coisa assim o meu áudio, vocês podem me avisar que eu repito. E caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, eu peço que vocês façam durante, ao final da apresentação, as perguntas. Mas vocês podem deixar editada a pergunta no chat, para vocês não esquecerem. Tudo bem, Dani? Deixa eu só dar uma, fazer uma fala? Foi. Eu gostaria que vocês articulassem o que hoje vai ser discutido, né? Com o que foi discutido ontem sobre as metodologias, tá? Eu acho importante fazer essa articulação entre a metodologia, tá? De produção de uma videoaula, tá? A metodologia para produzir um produto educacional e a metodologia para trabalhar uma sessão de aula. Então, vejam que a gente, vamos dizer, ontem fez uma articulação apresentando a engenharia didática, engenharia pedagógica e a Dani já vai para uma parte prática, tá? No que diz respeito a utilizar planejamento, roteiro e storyboard. Então, desculpe, Dani, ter feito essa introdução, mas é só para chamar a atenção para que a gente possa fazer veiculação ao tema do dia anterior, tá? Assim como a aula de ontem, foi importante o tema do... O tema que a Mariana apresentou, né? O tema que a Mariana apresentou. O tema que ela apresentou é uma base sobre a ciência cognitiva. Ontem foi um tema já falando sobre as metodologias didáticas e as metodologias para a construção de produtos didáticos. E agora nós vamos para a videoaula enquanto um produto, tá bom? Posso passar para você a bola, tá? Ok. Mas essa observação é importante mesmo, porque essas últimas aulas foram mais teóricas, mas elas são bem relacionadas a essa parte prática que a gente vai ver agora. Vocês vão ficar com uma conexão mais clara, tanto dessa parte da metodologia, quanto dos direitos autorais, quanto da teoria cognitiva. Vocês vão ver que tem bastante relação. Hoje a gente vai ver as etapas da criação de uma videoaula, o planejamento para videoaulas, como escrever um roteiro para videoaulas e definir o que é um storyboard. De acordo com o espanhol-espanhol, as etapas da criação de uma videoaula podem ser divididas em três fases. A primeira é a fase de pré-produção, seguida pela fase de produção, e a terceira e a última é a fase da pós-produção. A primeira é a fase da pós-produção. Vou definir um pouco dessas três fases, mas hoje a gente vai ficar focado na primeira, que é a pré-produção. A fase de pré-produção consiste na preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser produzido. Essa etapa abrange todas as demais atividades que serão realizadas, desde a concepção da ideia inicial até a filmagem. Essa fase inclui o planejamento da videoaula e a escrita do seu roteiro. Tanto o planejamento quanto o roteiro, eles vão guiar todas as outras próximas etapas, por isso que é uma fase importante e que requer bastante cuidado e atenção, porque ela vai influenciar o seu produto final. Ela vai guiar todo esse processo e as próximas etapas. Após a fase de pré-produção, vem a fase de produção, onde são feitas as filmagens, que farão parte da videoaula, e inclui-se nessa etapa a preparação dos equipamentos que serão usadas na filmagem. A preparação do ambiente, o cuidado com a iluminação e o som, e a apresentação do professor. Essa etapa a gente vai focar mais nela, essa fase a gente vai focar mais nela na próxima aula, onde a gente vai ver a questão das filmagens, os equipamentos mais básicos que você vai necessitar para fazer essa filmagem, onde eu vou recomendar também algumas outras equipamentos que você pode usar para contribuir para uma qualidade maior técnica da sua filmagem. A gente vai ver como preparar um ambiente, preparar um cenário para melhorar a aparência do seu vídeo. E a gente vai ver que é necessário também ter bastante cuidado com a questão da iluminação e do som, porque são fatores que influenciam muito para a qualidade final do vídeo. Então, vamos ver que a apresentação do professor ou do apresentador, que vai aparecer no vídeo também é bastante importante. Após a fase da produção e das filmagens, vem a pós-produção, que compreende a edição das filmagens realizadas, onde serão realizados cortes, adição de imagens e sons, vinhetas, etc. Nessa fase também deve ser realizada uma revisão do produto final, após sua adição, para garantir a sua qualidade, e em seguida é realizada a sua publicação online. Também, todas as questões vão ser abordadas em uma aula posterior, onde a gente vai tratar da edição das filmagens com um programa específico, que é um programa gratuito. E também vamos ver alguns outros programas, vamos recomendar alguns outros, e vamos ver um segundo programa, que é voltado mais para edição online, e em celular. Vamos ver algumas técnicas básicas de edição também, para poder realizar a produção do vídeo. e vamos ver também como faz para fazer a publicação do seu vídeo, como colocar ele online disponível para que outras pessoas tenham acesso a ele. Mas hoje o nosso foco é na fase da pré-produção. E a primeira etapa da pré-produção é o planejamento. Em primeiro lugar, é necessário definir o assunto e o objetivo do vídeo a ser produzido, levando-se em conta que um programa educativo não é necessariamente uma aula. Um vídeo educativo pode relatar, discutir, contrapor, instigar, informar, interagir. É uma peça viva, mesmo confinada entre as linhas da imagem eletrônica. Na fase de criação e planejamento, é importante fazer um levantamento dos recursos disponíveis e do que será necessário para ilustrar o assunto. Fotos, pinturas, documentos, locações, imagens em movimento de arquivo e a serem gravadas. Atores, locutor, etc. É necessário saber o que queremos de um vídeo e o que vai ser dito. Como uma aula tradicional mesmo, presencial, o planejamento de uma vídeo-aula requer primeiro que você crie o plano de aula, onde você vai definir o seu público-alvo, o assunto a ser tratado, os seus objetivos. com avaliação, essas coisas. Mas, além desse plano de aula, você vai ter que planejar coisas que são únicas a essa ferramenta que é a vídeo-aula. Onde você vai gravar, que elementos audiovisuais você vai usar posteriormente na fase de produção, ou de pós-produção, por exemplo. Que fotos vai adicionar, que imagens, se você vai usar slides, se você vai usar algum outro recurso que vai te auxiliar. durante a vídeo-aula. Esse planejamento é o que vai... Você vai basear todas as outras fases, todas as outras etapas do processo de criação de vídeo-aula. Ela é a base de tudo. Após definir todas as questões que vem com o planejamento, você também vai ter que definir o formato da sua vídeo-aula. Quais elementos vão compor essa vídeo-aula? E como eles vão ser exibidos no seu vídeo? Por exemplo, você vai aparecer no seu vídeo ou você vai só narrar e usar outros elementos visuais? Se você for aparecer, você vai usar um quadro, uma televisão, ou você vai acrescentar slides, imagens na fase de edição. Para ajudar um pouco vocês nessa questão de como você vai pensar o formato do seu vídeo, eu trouxe aqui alguns exemplos que são bastante comuns, que você encontra em várias vídeo-aulas, para vocês terem essa base, terem essa inspiração. Por exemplo, aqui nessa vídeo-aula, ela é um pouco mais simples. Ela parece mesmo com uma aula tradicional, onde o professor vai usar um quadro como auxílio para dispor as informações que ele vai apresentar na vídeo-aula. Nesse exemplo específico, onde eu coloquei a fonte no final, o professor já escreveu previamente todas as informações que ele iria usar na vídeo-aula dele. Assim, durante a explicação, ele só vai apontando para as informações e para os exemplos. Mas pode ser também que se você usar um quadro, você pode ir escrevendo na medida que você vai apresentando o conteúdo. Esse exemplo é parecido com o anterior, só que ao invés de usar um quadro, a professora está usando uma televisão, onde ela criou slides previamente e está apresentando esses slides com o conteúdo da vídeo-aula dela. No caso, no uso dessa ferramenta da televisão, é importante notar que o tamanho da televisão é algo que conta bastante. Se você utilizar uma tela pequena, pode ser que as informações não fiquem tão visíveis para quem está assistindo. Outra questão é o visual mesmo dos slides. O contraste das cores, o tamanho das letras, isso também vai afetar na qualidade. Se você usar, se eu usasse, por exemplo, uma cor amarela nas palavras, poderia ser, provavelmente, seria bastante difícil de distinguir o que estava escrito ali. Esse é um exemplo já onde há um processo um pouco maior de edição. por exemplo, nesses anteriores, não há um acréscimo de outros elementos posteriores na fase de edição. É só a filmagem, a narração simultânea aí do professor. Aqui, por exemplo, o professor, na esquerda, ele vai apresentando os conteúdos e durante a apresentação ele vai mostrando slides, ainda na tela cheia, por exemplo, aqui do lado direito. eu posso até que abrir o vídeo ou depois eu mostro, não sei qual seria o melhor para vocês, para ficar mais claro o exemplo. Ou vocês também podem olhar, esse slide vai estar disponível no Muro, vocês também podem dar uma olhada nesses exemplos. Nesse exemplo, ele vai, na medida que ele vai apresentando o conteúdo, ele vai sobrepondo no vídeo os slides, para ficar mais claro os exemplos. Ele até marca também nos slides algumas ênfases. ele dá ênfase em alguns pontos da apresentação dele. Esse já é um exemplo parecido com o anterior, mas ao invés de ficar alternando entre o professor e o slide, a professora decidiu sobrepor a filmagem dela ao slide, mostrando simultaneamente ela e a narração dela com o elemento visual do slide. Em alguns momentos, ela, quando ela queria dar ênfase em alguma parte da explicação, ela aparecia em tela cheia e utilizava de palavras-chave, como essa assonância, para dar destaque a esse ponto. Nesse exemplo aqui, não há o professor, ele não aparece no vídeo. é uma combinação de slides com narração. Nesse exemplo, ele, por exemplo, esse tipo de formato é ideal para quem não tem um ambiente adequado para gravação, por exemplo, que não favoreça a gravação da pessoa ou que não tenha uma câmera que seja com qualidade adequada, por exemplo. Mas vocês veem que é um cuidado maior com a qualidade dos slides. Eles são bastante bem feitos porque, já que não há esse elemento do professor, fica uma ênfase maior visual nos slides. Nesse outro exemplo, aparece a professora e ela usa slides também, mas os slides não foram ser mostrados simultaneamente, mas foram adicionados com o uso de edição. Ela usa um fundo verde, que é o chamado técnica de chroma key, que pode ser utilizado em questões específicas. Você vai, por exemplo, nesse caso, precisar de um fundo adequado para realizar esse tipo de edição. Não vai ser algo que a gente vai abordar na nossa aula de edição, mas estou mostrando aqui como para mostrar que é uma possibilidade. Nesse exemplo, ele é parecido com aquele dos slides e da narração. A professora vai mostrando os slides como auxílio à narração dela, à explicação dela, mas ela usa também trechos de vídeos para exemplificar aquilo que ela está explicando. Na esquerda, ela mostra o conteúdo e após isso, após explicar o conteúdo, do lado direito, a gente vê um exemplo de um trecho de um vídeo que ela usou para ilustrar. Ela usou bastante trechos de filmes e séries que o conteúdo dela são aulas de inglês, aulas básicas, então ela usou esses trechos para auxiliar na explicação dela. Aqui a gente vê que é importante ter em mente para usar esse tipo de recurso a questão dos direitos autorais. Se você usar, por exemplo, um trecho muito longo, pode ser que o seu vídeo não seja derrubado por conta disso. Então, é algo que precisa de maior cuidado e atenção a essa questão. Esse exemplo aqui é bem interessante porque ele utiliza uma ferramenta chamada tablet de desenho onde aqui a pessoa que criou o vídeo ela usa alguns elementos como, por exemplo, os mapas, os navios e essas fotos já foram, são coisas já pré-produzidas, já pré-prontas que ela pegou mesmo online, mas as informações textuais são escritas na medida que ela vai explicando e essa escrita mais precisa, por exemplo, não pode ser feito com mouse porque o mouse não tem uma pressão tão grande para permitir esse tipo de criação. Então, ela usa um tablet para poder ir escrevendo, fazendo essas conexões entre os elementos para tornar a explicação algo mais dinâmico. Nesse exemplo aqui também, na medida que ela vai escrevendo, a captura é feita com um programa de captura de tela, a gravação. Então, já é necessário um programa além, por exemplo, do programa de edição. Esse é parecido com o anterior, só que ele requer recursos mais simples, mais fáceis, mais acessíveis. A pessoa vai narrando o conteúdo dela e vai ilustrando com desenhos, escrita mesmo, textual, em papel. Nesse caso, você não precisaria, por exemplo, de um programa de captura de tela, mas você necessitaria, provavelmente, de um suporte para o seu celular, porque você vai estar escrevendo e ficaria enviado de você ficar segurando o celular, porque pode ocasionar em uma imagem trêmula e isso não é muito bom para a qualidade do seu vídeo. mas da mesma forma que esse exemplo, esse último também permite algo mais dinâmico, porque na medida que você está explicando, você vai acrescentando os seus exemplos e explicações também. Após a fase do planejamento, depois que você definiu seu publico, seus objetivos, seu formato do vídeo, quais elementos você vai utilizar, nós vamos para a etapa do roteiro. O roteiro é a forma escrita de qualquer projeto audiovisual. Sua diferença em relação a outros tipos de escrita é a referência diferenciada a códigos distintos que no produto final comunicam a mensagem de maneira simultânea ou alternada. O que seria essa referência diferenciada a códigos distintos? Como o nome mesmo diz, audiovisual, você está usando de áudio e de vídeo. Então, o roteiro ele vai definir os elementos tanto de áudio e de vídeo de forma diferenciada, separada. E ele tem pontos em comum com a escrita dramática que também combina códigos, uma vez que não alcança a sua plena funcionalidade a ter sido representado. O roteiro ele é uma escrita mas ele não é escrita com um fim em si mesmo. Ele só é plenamente realizado após a sua execução. No caso, nesse exemplo aqui no que a gente está tratando no nosso assunto as videoaulas. Da mesma forma que um roteiro de uma peça de teatro só alcança sua função final ao ser executada uma peça de teatro. No roteiro deve-se especificar todos os elementos audiovisuais que irão compor o vídeo. As vinhetas, apresentadores, narração, músicas, efeitos sonoros, imagens, trechos de outros vídeos, animações, enquadramentos. textos, etc. Então sim, eu vou abrir aqui um pouco de água. Todos esses elementos audiovisuais que vão compor o roteiro devem ter sido especificados anteriormente no seu planejamento. Tudo aquilo que você vai utilizar na sua videoaula. Aqui você vai estruturar e identificar exatamente onde vai entrar cada um desses elementos. Os elementos escolhidos devem ser selecionados levando-se em consideração o planejamento feito, o público-alvo definido e os objetivos estabelecidos. Não necessariamente você vai ter que só se ater a tudo aquilo que você já selecionou. Pode ser que posteriormente você veja que alguma foto, alguma música se encaixe melhor naquilo que você está produzindo, então você vai e pode fazer essa modificação. mas o ideal é que você deixe o mais definido possível, mais estabelecido possível tudo aquilo que você vai utilizar para deixar tudo mais organizado e fazer com que o andamento desse processo de produção seja ocorra da melhor forma possível. Quanto a roteiro, existem diferentes tipos de modelos. Um dos mais usados para outros vídeos é composto de duas colunas. na primeira coluna se descrevem elementos visuais enquanto a segunda contém tudo aquilo relacionado ao áudio. Esse é um modelo bem básico, bem simples, mas ele pode ser modificado para melhor atender suas necessidades ou suas preferências. Por exemplo, você pode adicionar mais uma coluna para especificar exatamente a duração de cada elemento no vídeo ou incluir a descrição de palavras e textos que serão inclusos no vídeo. Não que essas palavras e textos que você vai incluindo o vídeo não sejam descritos sem uma coluna extra. Ele vai estar em suas colunas, mas você pode colocar em uma coluna separada. Para melhor exemplificar isso que eu estou falando, eu criei aqui meio que um exemplo mictício mesmo de um roteiro de uma videoaula para deixar mais claro esse exemplo. Por exemplo, a gente vê aqui as duas colunas, a coluna na esquerda de vídeo e na direita de áudio. Quando a primeira linha aqui do vídeo diz o que vai aparecer no vídeo, a da direita mostra o que vai aparecer de áudio no vídeo simultâneo, de forma simultânea. Por exemplo, no vídeo aqui nós temos como primeiro elemento a vinheta com o tema da aula e simultaneamente vai ser mostrado uma música que vai acompanhar essa vinheta. Após a vinheta vai aparecer o professor de pé em frente em frente a um fundo branco e você vai cumprimentar apresentar o tema da aula e introduzir um vídeo relacionado ao tema. Após essa introdução vai ser mostrado o vídeo que vai ser acompanhado pelo áudio do vídeo. Em seguida o vídeo dá continuidade mas o áudio do vídeo diminui e é sobreposto por uma narração do professor. Após isso retornamos ao professor onde ele faz comentário sobre o vídeo seguido de explicação sobre o tema. O professor de pé em frente ao fundo branco aparece com imagens e palavras chaves do seu lado esquerdo onde ele continua a explicação. Depois retornamos ao professor de frente ao fundo branco sem as imagens onde ele encerra a explicação e se despede. Aqui eu fiz da forma mais simples possível para deixar mais claro mas pode ser por exemplo que você prefira colocar no áudio exatamente aquilo que o professor vai falar ou pelo menos deixar uma indicação o início da frase para facilitar mais o processo e o seu entendimento do roteiro. No caso de uma videoaula em que se pretende usar a narração é recomendado que tudo aquilo que será narrado seja escrito previamente para que o texto possa ser usado durante a filmagem isso tornará o processo de gravação mais fluido e auxiliará a etapa de edição. Nesse caso é importante evitar meio que improvisações durante a narração do vídeo porque isso pode prejudicar a objetividade da explicação o que pode afetar na duração da videoaula pode ser que você disperse do seu objetivo do foco da videoaula e também isso pode prejudicar o processo de edição quanto mais objetivo quanto mais definido você tiver o seu roteiro melhor tanto para gravação quanto para a etapa posterior de pós-produção ou de edição nós vamos também abordar um pouco sobre o que é o storyboard não necessariamente ele é um recurso tão usado na videoaula mas eu acho interessante a gente entender o que é porque ele também pode ser um recurso que possa ser utilizado nesse processo o storyboard é basicamente um roteiro em que as cenas são ilustradas com desenhos ou fotos permitindo assim que os criadores possam melhor visualizar as cenas e ter uma ideia do resultado final eu trouxe aqui um exemplo de um storyboard a gente vê aqui de primeiro parece bastante com um tirinho estarem padrinhos mas se a gente ver com mais cuidado a gente vê que a estrutura dele é bem parecida com a de um roteiro aqui no canto superior a gente vê a descrição das cenas de cada uma das cenas no canto inferior a gente vê a descrição do áudio aquilo que vai acompanhar cada um da parte imagética do vídeo mas essa descrição do da parte de vídeo é acompanhada por ilustrações para melhor definir o que cada um cada uma das cenas vai ser composta visualmente geralmente esse tipo de recurso é usado em produções maiores como filmes animações propagandas porque geralmente são são criações que requerem maior uma maior equipe de produção tem um maior orçamento então é importante que fique bem claro o que vai ser esse produto para que evite que o resultado final fique diferente daquilo que foi imaginado planejado porque isso poderia ocasionar por exemplo em refilmagens e isso pode ser bastante custoso então você faz storyboard para poder ter uma imagem mais clara do resultado final daquele seu produto como eu disse é geralmente usado em produções maiores mas nada impede que possa ser usado em produções como de um videoaula você pode fazer rascunhos mesmo de cada cena para imaginar como cada uma delas vai vai resultar além dessas questões do planejamento do roteiro eu trouxe aqui também algumas características de uma videoaula que vão te auxiliar nesse processo de planejamento que vão te guiar nessa questão e também na construção do roteiro em si para produzir uma videoaula de qualidade é importante conhecer o gênero e suas características Tavares enumera algumas delas e trazemos aqui algumas das mais importantes A videoaula é informativa e não tem proposta de transmitir conteúdo como faz a escola A videoaula apresenta informação para que ela uma processe e transforme em conhecimento A videoaula se baseia na oralidade velocidade tempo reduzido combinação da informação visual com informação auditiva capacidade de entender e ritmo Como a videoaula é um recurso audiovisual ele possui todos esses elementos todas as características são próprias de televisão e cinema que são linguagens audiovisuais das quais a videoaula se deriva A videoaula traz em seu texto características de brevidade frases curtas pequena quantidade de informações novas texto definitivo superficialidade instantaneidade e fugacidade A gente viu que a questão da duração da videoaula é algo que afeta bastante sua qualidade e por exemplo a própria atenção da pessoa que está assistindo então é importante que ela seja objetiva e quando a gente fala de superficialidade aqui a gente não está querendo dizer que seja algo vazio é que geralmente a videoaula não busca se aprofundar tanto nas questões geralmente você usa a videoaula para apresentar um conteúdo dá ênfase a alguns pontos mais importantes e você pode utilizar outros recursos para aprofundar questões que você acha mais importante como por exemplo a gente viu a hypermedia por exemplo que usa diferentes tipos de recursos linguagens então você pode utilizar disso para complementar a sua videoaula a videoaula deve ter mensagem com conteúdo respeitando o formato específico desse gênero e com narrativa adequada em som imagem e ritmo a videoaula por exemplo é um recurso audiovisual então não é interessante você por exemplo só colocar texto porque se você for usar o seu texto seria mais interessante você usar um pdf por exemplo ou recomendar um livro o texto desse livro se você for utilizar a videoaula então é importante valorizar a linguagem da videoaula a videoaula deve ter texto superficial e objetivo com curto tempo de duração total e formulado em linguagem coloquial novamente é algo que enfatiza bastante a questão da objetividade da videoaula que é uma das principais características desse recurso a videoaula deve fazer uso da imagem em substituição a textos longos pois quando existe uma imagem forte de um acontecimento ela tem vantagem sobre as palavras a videoaula deve juntar a força da informação visual com o texto pois é isso que prenderá a atenção das pessoas na videoaula o tratamento dado à luz é significativo nos resultados de comunicação pois imagem é luz e luz é cor o que traz em si forte significado para a cognição do telespectador como a gente viu em aulas anteriores as cores tem um impacto na questão da aprendizagem da cognição a luz a questão da iluminação é algo que a gente vai tratar mais na aula seguinte que a gente vai tratar sobre a filmagem e a luz é um elemento que compõe essa etapa na videoaula o som tem função estética e por isso o áudio precisa ter qualidade técnica e de produção pois ele não apenas transmite informações precisas mas também contribui significativamente para proporcionar a adequada atmosfera de uma cena a videoaula tem compromisso com o interesse da audiência e por isso em sua mensagem conteúdo e narrativa som, imagem e ritmo deve trazer simplicidade de clareza e repetição para manter a atenção é importante levar as características em consideração em todas as etapas da produção de videoaula para que se consiga aproveitar ao máximo o potencial desse recurso o que a gente vê aqui é muito a questão da repetição sobre a importância da objetividade da videoaula ela não deve se alongar não deve se não deve fazer rodeios sobre aquilo que ela busca abordar a gente foi escolher uma característica principal seria objetividade hoje seria basicamente isso que a gente vai trazer mesmo sobre a questão do planejamento e do roteiro e as características que são importantes na videoaula essas são as etapas que compõem a fase da pré-produção que é a primeira fase da criação de videoaulas na aula seguinte a gente vai focar na fase da produção que consiste principalmente da filmagem e dos elementos que compõem o processo da filmagem aqui eu trouxe as referências que eu utilizei para a construção desse material e agora a gente vai abrir um pouco para a questão para questionamentos que vocês tenham comentários sugestões também e após isso a gente vai dar uma olhada na atividade desse módulo lá no módulo obrigado vocês podem já fazer suas questões ok então agora perguntas para a Dani podem fazer perguntas para ela tenha vontade eu estou vendo aqui que alguém perguntou sobre a duração da videoaula que é considerado longo eu acredito que isso nas referências escolhas não existe uma definição única dessa questão eu acredito que isso tem muito a ver com a questão do seu público alvo pode ser que por exemplo para um público universitário um pouco a duração da videoaula seja considerada longa seja diferente do que seria para alunos do ensino fundamental do ensino médio e também do conteúdo pode ser que um conteúdo mais denso a duração afete a questão mesmo da compreensão eu vejo muito que uma das recomendações que eu mais vejo é que videoaulas que excedam por exemplo 15 minutos por exemplo já sejam utilizados ao recurso de divisão se você tiver uma aula de 30 minutos você pode dividir em dois vídeos de 15 minutos se você tiver uma aula de vídeo de uma hora também já permite divisões maiores desse conteúdo mas se você puder abordar o cerne da sua questão que você quer abordar na sua videoaula em 10, 15 minutos isso seria o ideal e você pode complementar como foi dito com textos outros vídeos sites enfim todos os recursos que você encontre e que sejam adequados de qualidade para melhor complementar essa videoaula teve mais alguma questão? não tem uma questão tem mais uma observação sabe? pode dizer porque por exemplo Dani eu vejo que muita coisa depende do formato e do canal que a gente vai utilizar né? então por exemplo eu vejo que para youtube né? no caso o pessoal faz muito hoje em dia uma questão que chama muito da minha atenção é o vídeo tutorial né? sim muitas vezes quem vai atrás de um vídeo tutorial ele vai atrás muitas vezes de resolver uma questão imediatamente né? então vídeos tutoriais eles não podem ser muito longos né? então eu acho eu costumo dizer que um vídeo tutorial se ele passar 10 minutos ele é longo às vezes dependendo da temática que ele aborda ele é longo no caso por exemplo a pessoa que tenta desenvolver pronto dá um exemplo prático hoje hoje aconteceu que eu estava utilizando um fogareiro elétrico e tal né? já faz algum tempo daí problemas daí decidimos voltar ao fogão né? daí quando nós voltamos ao fogão daí eu vi aquela situação poxa tá dá estupido o fogão então a minha mulher a primeira coisa que ela faz já é uma coisa da ação dela ela vai num vídeo tutorial pra ver se encontra uma solução ali pra aquele problema então ela já foi ver um vídeo tutorial sobre desentupir um fogão então naquela ação era um vídeo de 7 minutos tá então dali vamos dizer a gente fez a ferramenta que no vídeo pedia e nós colocávamos então quer dizer durante o processo que eu via o tutorial ocorria a ação de aprendizagem tá e aí eu ia parando e retornando os vídeos várias vezes pra ver como se fazia aquela ação então o vídeo tutorial tem essa característica também por quem utiliza quem utiliza às vezes quer resolver um problema prático diferente por exemplo de uma vídeo aula de matemática para um estudante do ensino fundamental e médio aquela vídeo aula ela pode ser também ela pode ser subdividida mas tem que ter vamos dizer uma coerência e tem que ter um acompanhamento até mais lento para que o aluno ele consiga ler e acompanhar todo o processo tá então há videoaulas que de repente duram até 20 minutos tá e eu digo que de repente o cara ele fazer uma videoaula que passa conteúdo escolar que dure mais do que uma hora é algo vamos dizer é algo que muitas vezes pode ser sem noção tá porque a cognição da criança para realizar aquela atividade muitas vezes ela tem seus limites não sei se vocês percebem ontem o neto ele fez um comentário para mim que eu achei muito interessante aqui a gente precisa prestar mesmo atenção dirigir mesmo a atenção as coisas que estamos fazendo então de repente é bem mais cansativo tá a carga horária que eu tenho por aqui tá certo é só isso que eu ia complementar um pouquinho sabe mas essa essa questão vai depender essa questão do tempo de duração depende muito da finalidade do material que nós temos tem que levar em consideração também o meio que a gente tá usando para acessar essas videoaulas por exemplo seja o computador ou o celular são coisas que sempre estão tendo em paralelo ali outros recursos estão sendo buscando atenção de quem tá utilizando esse essa ferramenta você tá com seu YouTube aberto mas tem uma outra aba ali que tá te mandando mensagem você isso já causa também uma divisão da sua atenção sim então é algo que tem que ser levado em consideração também por isso que a objetividade é algo que é sempre enfatizado nessa questão da produção das videoaulas o Lucas ele coloca nesse curso produziremos uma videoaula nosso objetivo é produzir uma aula de que tamanho tempo e quantidade de conteúdo tá é a pergunta do Lucas do Lucas Feitosa agora outra pergunta da Natália né muito provavelmente diversos cursos da UFC na modalidade EAD tem dados de pesquisa sobre a relação entre tempo de videoaulas no ensino superior em EAD e efeitos na aprendizagem é uma questão que a Natália levanta tá o César José César Moreira grande César a importância do público da videoaula tá eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso agora a Dani mas eu vou deixar um pouquinho com você pra conversar com ele tá certo essa questão do Lucas sobre a duração do produto final que a gente vai ter que construir se eu não me engano foi definido por 10 minutos né Rogério a videoaula teria e o tema é algo que vocês vão escolher também é a gente colocou 10 minutos tá tirando assim por baixo tá certo mas a pergunta que a Natália fez eu acho assim uma pergunta essencialmente relevante pra esse momento tá mas sobre as questões que ela fez né sobre dados de pesquisa sobre a relação entre o tempo de videoaulas no ensino superior em AD nas minhas pesquisas quando estava produzindo esses materiais eu não lembro de ter visto algo relacionado a essa questão mas eu vou dar uma olhada eu lembro de ter visto coisas relacionadas a ensino superior superior e videoaula mas especificamente sobre a duração das videoaulas e a relação com aprendizagem eu não lembro mas eu vou dar uma olhada sim eu poderia responder porque eu vamos dizer assim na primeira aula se eu não me engano eu falei pra vocês de uma experiência que eu tive com Kelsen de Oliveira que trabalhou com um soft chamado tá e trabalhou com um soft chamado Geonext no ensino de matemática tá pra garotos do ensino médio mas nós trabalhamos uma versão pra os licenciados de matemática né também nesse curso qual era a ideia era a gente fazer uma comparação entre as atividades realizadas com um grupo no qual a gente trabalharia com esse soft presencialmente e outro grupo que nós trabalharíamos com esse soft através de vídeos sob demanda tá uma cor e só que nós estaríamos eles assistiriam vídeos sob demanda num laboratório assim grupo experimental e nós acompanharíamos as ações nós vimos uma coisa tá o conteúdo era o mesmo né e nós vimos que com um grupo de licenciados em matemática tá com o computador o tempo adequado era de duas horas e meia para poder desenvolver aquela atividade mas com um grupo de estudantes que a gente teve também da matemática no formato do vídeo sob demanda houve vamos dizer uma uma variação e nós até durante muito tempo ficamos sem responder essa essa variação enquanto no grupo presencial utilizando o soft era duas horas e meia no grupo que trabalhou com as videoaulas a distância nós tivemos algo de uma hora e meia tá tivemos algo de uma hora e meia então nós percebemos que a quantidade de horas para realizar a mesma atividade se tendia a fazer em menos tempo mas acontecia muito um fato as pessoas elas retornavam muito o vídeo sob demanda tá para poder ver uma atividade sendo feita várias vezes tá e nós percebemos que no momento presencial com o outro grupo havia muito a perda de informação em algumas perguntas que o professor ele não conseguia aproveitar muito bem pela própria dinâmica da sala de aula tá mas por outro lado se isso indicava que uma videoaula poderia ser melhor por outro lado pelo lado emocional nós percebemos que o grupo que trabalhou com os vídeos sob demanda né foi um grupo que reclamou mais sentiu mais a ausência do professor tá certo então nós percebemos também que era necessário a gente dar um determinado tipo de suporte a essas ações tá certo eu sei que não parece algo significativo mas você consegue por exemplo assistir um curso um curso ou de cálculo ou um curso de algum assunto em engenharia durante muito tempo em videoaula eu percebo que não tá que as pessoas elas não conseguem ficar muito tempo ou até mesmo você ficar num seminário teórico durante por exemplo mais de duas horas tá me parece que é algo difícil né e isso tem a ver com o que eu falei outro dia tava explicando pra Dani que é a lei dos sete segundos quando você tá assistindo o jornal nacional por exemplo tá então você William Bonner ele fala na frente daí a pouco a câmera muda a posição e daí a pouco aparece a outra imagem dele falando da notícia daí ele vira a cadeira que a cadeira dele é giratória ele vira pra outro canto por que que é feito isso porque uma pessoa na frente de uma tela tá durante muito tempo tá durante mais de sete segundos você já começa a ter o efeito sonolência tá aqui não porque aqui já acontece diferente a gente coloca a situação coloca também o áudio tá certo e vai conversando com vocês tá a gente vai tentando fazer ações que interajam em vocês tá porque nós também temos esse poder de fazer um assunto interagir na pessoa tá mas às vezes quando é uma reunião aberta em que está todas as pessoas e um ali está falando somente a gente precisa de mudanças de imagem o cérebro nosso tá ele durante sete segundos ele consegue manter a atenção tranquilamente mas depois a gente vai se perdendo tá então é algo que a gente que talvez já dê algumas respostas tá não é uma pesquisa específica sobre esse tema talvez a gente já tenha pesquisa nesse sentido mas até hoje eu não encontrei nada que falasse especificamente sobre a gestão do tempo durante o momento de videoaula tá bom então o que eu posso lhe responder são com essas pesquisas das quais participei ok ok Dani é com você ok o César fez uma questão sobre a importância do público da videoaula é esse público vai ser definido no seu planejamento né você tem que ter em mente já para quem você vai produzir a sua videoaula e isso vai guiar tanto é a sua linguagem que você vai utilizar os recursos que você vai usar para complementar a videoaula até mesmo o formato pode ser definido com base no seu público-alvo então é algo que é importante ser definido desde previamente mesmo ao processo de produção porque é ele que é uma das coisas que vai guiar todo esse processo tanto o público-alvo quanto o objetivo quanto o tema da sua videoaula essa questão do Lucas eu ainda não entendi sobre a relação entre o tempo de aula clássica com o tempo de vídeos eu posso abrir o microfone aqui tentar explicar melhor enquanto o tempo de vídeo gravado que evidentemente vai tomar muito mais tempo de preparo eu consigo passar a mesma quantidade de informação que eu passarei numa aula clássica o curso de 40 horas de aula por exemplo se transformaria em quantas horas de vídeo gravado a questão da videoaula que ela tinha sido abordada antes ela não é uma aula tradicional mesmo ela vai trazer alguns elementos ela vai por exemplo nessa aula aqui das leis de Newton você vê que ele está num cenário bem parecido com o de uma aula tradicional mas aqui ele vai focar mais nas questões fundamentais desse conteúdo diferentemente de uma aula tradicional onde você poderia ter um alongamento por conta de que você teria que repetir informações buscar apresentar elas de outra maneira porque alguém não entendeu ou responder a questões que não são tão relacionadas a esse tema a videoaula busca ser mais focada mais concentrada para que você não se alongue e também já levando em consideração a própria questão de que na videoaula você vai poder como o Rogério falou no exemplo dele você pode retornar contas você sabe que o seu espectador vai poder retornar contas se ele quiser você também vai poder se utilizar de recursos extras para poder complementar a sua videoaula como utilizar textos extras outros vídeos o que seja que você acha interessante programas então são é um contexto diferente se você for buscar fazer exatamente como uma aula de tradicionamento você não vai estar utilizando todos todo o potencial mesmo da videoaula é um Obrigado.